Aê, é Dedê e Kevinho, Kevinho e Dedê, o DJRD É nóis, Kevinho! Esquece! Olha só Amo demais essa vida, mas tô tendo que me superar O problema é que as gata piram, desse meu jeito louco de amar Só falo que elas querem ouvir, tô com várias namoradas Elas pensaram que é vim, faz dias que não voltam pra casa Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima Pega aí, ó Minha fama de voz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha fama de voz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana eu vou te dar carinho, tá? Já faz tempo que eu não durmo sozinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Aê, dedê! Aê, RD! Vocês tão cheio dessas, né? É hit que fala em gol Solta o beat Olha só Amo demais essa vida, mas tô tendo que me superar O problema é que as gata piram, desse meu jeito louco de amar Só falo o que elas querem ouvir Tô com várias namoradas Elas brisando pretinho Faz dias que não volto pra casa Mãozinha pra cima aí, rapaziada! Pega a receita, filho! Minha fama de voz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tenho uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha fama de voz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tenho uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Amo demais essa vida, mas tô tendo que me superar O problema é que as gata piram desse meu jeito louco de amar Só falo o que elas querem ouvir, tô com várias namoradas Elas pensaram que é vim, mas já acho que não volto pra casa Pega a receita, fio Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tenho uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana eu vou te dar carinho, tá? Já faz tempo que eu não durmo sozinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Aê, dedê! Aê, RD! Vocês são cheios dessas, né? É hit que fala, então! Só o convite! Amo demais essa vida, mas tô tendo que me superar O problema é que as gata piram desse meu jeito louco de amar Só falo o que elas querem ouvir, tô com várias namoradas Elas brisam no pretinho, faz dias que não volto pra casa Pega receita, filho! Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tenho uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tenho uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Quem gostou dá um grito aí?